e aí eu falei com meu amigo slam aqui da total informática falei com ele não tem como você dá uma olhada aqui no celular para ver se tem condição ainda de funcionar aí eu cheguei aqui em agricolândia porque na total informática a loja do meu amigo slam aqui em agricolândia aí ele tá tá com o celular ali dentro já a desmontou o celular aí agora a gente vai lá dentro para ver como é que tá se vai ter algum como consertar se ela vai prestar ainda para gravar nossos motovlogs enquanto a câmera não chegar a gente precisa do celular ainda em perfeitas condições vamos lá conferir com isso não ver como é que tá a saúde do nosso querido celular que tá aguentando muito até hoje tem jeito ainda esse celular cara vamos ver aqui espero que sim né olha o celular tá desmontado celularzinho aqui que tá aguentando bastante aguentou muita viagem celular copado no capacete às vezes pegar até uma chuvinha mais ele tá resistindo até hoje o problema dele naquela como é o nome dessa peça isso não conector de carga que vai tá abrindo a placa aqui lá ver como é que tá o conector de carga dele é o conector de carga colocar lá no cabin para carregar e tinha que pressionar para baixo para ver se carregava e aí dá um problema danado e aí 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 Olha pra vocês ver se ela tá recuperada já Funcionando, normalmente tava com probleminha aqui nessa entrada aqui do carregador Não sei se dá pra focar bem aqui nessa entradazinha aqui Tava com probleminha aqui nessa entrada aqui do carregador O Islã desmontou lá, como vocês viram aí no vídeo E o celular tá novo, zerado, bala de novo pra gente gravar aqui nossos motovlogs Eu tô aqui em Agricolândia Loja do Islã ali, ó, daquele lado ali, Total Informática Se você estiver passando aqui pra Agricolândia, já sabe Aonde consertar seu celular, seu computador Aqui na Total Informática, em Agricolândia Muito obrigado, meus amigos A gente vai tá pegando a estrada agora pra São Pedro Piaê Tamo junto, até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!